A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 33 a 39 Naquele tempo os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus Jejuam com frequência e fazem orações Mas os teus discípulos comem e bebem Jesus porém lhes disse os convidados de um casamento Podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles Então naqueles dias eles jejuarão Jesus contou-lhes ainda uma parábola Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha Ninguém coloca vinho novo em odres velhos Porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama E os odres se perdem Vinho novo deve ser colocado em odres novos Ninguém depois de beber vinho velho deseja vinho novo Porque diz o velho é melhor Querido irmão Querida irmã A igreja tem uma sabedoria imensa Que foi fruto primeiro da graça de Deus e do aprendizado dos séculos E ela sabe valorizar os diversos tempos do ano As horas do dia Iluminando com a oração o jeito de rezar de manhã ao meio dia, à tarde e à noite Como também salientando cada dia de semana com uma dimensão O dia de hoje é sexta-feira E todas as semanas a igreja nos convida a fazer penitência Jesus falava aqui de jejum Uma das propostas da sexta-feira é fazer o jejum A abstinência Qualquer gesto de mortificação A participação mais intensa na vida da igreja A oração mais dedicada, com mais calma, com mais tempo O que expressa? O desejo de que o mundo seja mais pleno de Deus Nós celebramos, de certa forma, o que ainda precisa ser melhorado O que precisa crescer Quando nós nos privamos de alguma coisa Ou quando nós nos dedicamos mais à oração Nós estamos mostrando que valores diferentes precisam entrar na vida do mundo Esse é o sentido De fazermos penitência às sextas-feiras Palavra de vida eterna 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 Obrigado.